Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo de body splash. Rico de pena aqui com a contenção. Tô acostumei ainda. Um vídeo de body splash, mas são body splashes que tem cheiro de princesa. E eu gosto muito, são aqueles florais levinhos, adocicados de modo suave. Não é nada muito doce, nada muito pesado, nada muito marcante. São cheirinhos assim, delicados. Por isso, a vibe princesa, né? Princesinha da Disney. Ô gente, mas o que me motivou a falar sobre esse tema hoje? Esse body splash que eu ganhei da Magali, minha seguidora fofa. Um beijo, Magali tá sumidzinha aí dos comentários. Espero que não esteja sumida dos vídeos, tá? Ela me presenteou com esse body splash que já é descontinuado, que é a uva rosa e romã da linha Todo Dia da Natura. Gente, eu não conhecia, tá? Conheci com esse presente que a Magali me deu. E aí, eu ganhei, sabe quando você, meio que assim, não tem aquele desperte pra fragrância na hora? Mas aí depois, quando você pega pra usar, você fala, caramba, como que eu fiquei tanto tempo sem ele? Foi o que eu senti. E o pior é descontinuado, né? Mas ele me motivou a trazer outras fragrâncias aqui pra vocês. Então, vem conferir comigo. E aí, gente, como eu tava comentando, então, antes aí da introdução, esse uva rosa e romã, eu não conhecia o cheiro, né? E peguei pra usar esse final de semana, porque estava arrumando o armário e vi ele lá no cantinho. Eu falei, ué, eu não lembro desse body splash. Aí eu falei, ah, tá, é roxinho. Eu tava pensando que ele era o ameixa e flor de baunilha. E aí eu falei, ué, eu tenho backup? Aí, quando eu peguei de perto, que eu falei, caramba, não, foi o que a Magali me deu, uva rosa e romã. Falei, vou usar, então, hoje é o momento. E, gente, eu achei ele tão cheirosinho, tão gostosinho. Ele é adocicado, mas prevalece o floral. Aí eu li aqui, uva rosa e romã. Eu pensei, vai ser mais um frutado. Mas, não, ele tem um floral atalcadinho, gente. Ele, inclusive, me lembrou aquele antigo Cedíssima, da Eudora, que também é descontinuado, também poderia estar aqui nesse vídeo, né? Ai, que delicinha que ele é, gente. Ele não é tão forte, não tem tanta projeção, mas pra um body splash tá excelente, né? Então, meu objetivo com ele não era realmente chamar atenção. E eu achei que o cheirinho foi bem princesa, tá? Esse floral atalcadinho, não é muito doce, mas tem um adocicado, tem um frescor almiscarado. Eu não reconheço a uva rosa, também não reconheci a romã. Mas sei que ele ficou delicioso, ó. Até vou borrifar aqui. É, na saída dá pra sentir a fruta, tá? Borrifei pra relembrar. Na saída dá pra sentir esse lado frutal. Ih, tá cheio de bichinho da luz hoje. Aqui a gente chama de bichinho da luz. Esse bichinho que aparece no verão e fica assim em volta da lâmpada. Se aparecer um daqui a pouco, também chamam de cupim, né? Daqui a pouco eu vou abrir a janela pra eles irem embora. Ou pra entrar o resto da família. Mas aí, enfim. Ó, ele sai sim com um cheirinho frutado. Mas começa a evoluir pra esse floral atalcadinho. Pelo menos na minha pele, tá? Não sei, não vi nenhuma resenha dele. Se vocês conhecem, deixem comentários aí. Mas eu sei que eu adorei. Achei uma vibe bem princesa. E aí me motivou a este vídeo. Então selecionei outros florais princesa. Começando com esse aqui, ó. É lançamento da Avatini. Foi a nossa parceira Michelle que me mandou. E ela revende. Ela falou que tá vendendo muito porque ele veio bem baratinho. Parece que ele custa R$36,90. E pra um body splash é bem barato. Hoje em dia, né, gente? Tudo tá perto dos R$70,00, R$80,00. Esse aqui se chama Rosas e Damasco. É da linha Sensore, tá? É novidade da Avatini. Ela me enviou também um de limão siciliano que é maravilhoso. Mas como a nossa pegada hoje... A nossa pegada é princesa, eu escolhi o Rosas e Damasco. Por quê? Porque ele é bem princesa. Eu só diria que ele é um pouquinho esverdeado. Então ele é pra aquela princesa mais natural, bichinho. Pra aquela princesa mais natural. Porque ele tem um cheirinho de natureza. Não é um cheiro artificial, tá? Que me remete a sabonete, por exemplo. Esse daqui é um cheirinho da rosa natural. Você vê que é um pouco de essência. Porque a rosa rosa, se você pegar a rosa e cheirar, ela não tem tanto cheiro. Então no fundo também é a essência. Mas como ela tem esse lado mais ácido, levemente esverdeado, azidinho. Aí eu tô dizendo que tá mais natural, tá? E o Damasco traz muita leveza. Mas eu não consegui ainda sentir o cheiro realmente de Damasco ou de pêssego. Que às vezes eu sinto parecido. Mas tem bastante leveza, tá? Também tá nessa pegada de não ser doce, né? Ser sutilmente adocicado, mas ser bastante floral, bastante refrescante, bastante limpo, delicado, confortável. Então essa vibe, assim, pro calorão. Ou pra usar pra dormir, ou após o banho. Ou pra eventos delicados, né? Tipo, eu falo sempre aqui de missa, cultos religiosos. Porque a gente fica em ambientes fechados. E com uma aura, assim, de paz e delicadeza. É o que geralmente a gente busca em templos religiosos. Então eu acho que vai ficar super bacana, tá? Vocês vão curtir bastante. Conhecer. E como ele tá baratinho, eu achei o máximo. Não tem uma baita fixação. Mas tem fixação de body splash, né? Ali por volta das três horas. Então eu achei muito do justo. Tá? Se vocês quiserem conhecer, o contato da Michelle tá aí na descrição. O que eu tenho aqui, que eu adoro. Só não sei se ainda vende. Esse eu ganhei de presente de uma seguidora tem um tempão. Tá até vencendo já. Venceu no outubro. Ele é o Flor de Cerejeira Banho Refrescante da Avatin. Mas, gente, pense num bichinho delicioso. Se ainda vender, vale super a pena ir atrás, tá? Ele tem um cheiro rosado. Mas esse aqui tem uma pirâmide rechonchuda. Dá pra sentir que ele tem frutas e são... Nossa, gente, que delícia. Ele tem flores especiais. E frutos. Nossa, fantástico. Fantástico. Saudade. Tô vontade de usar já. Ele tem um ar de sabonete também. Mas sabe aquela pirâmide que a gente sente como se tivessem bastante flor diferente? Não é uma simples rosa. É simples peônia. Parece que tem várias flores, sabe? Ele tem uma abertura floral muito deliciosa e uma sensação suculenta de fruta. Eu diria que ele tem uma ameixa ou alguma coisa nessa pegada, assim, bem vermelhinha e suculenta. Nossa, que delícia. Que delícia. E ele tem um ar assabonetado, almiscarado, fresco. Ele é um pouquinho opulento, tá? Ele é carnudo. Mesmo sendo, assim, delicado, sendo com ar de princesa, ele não é tão levinho, sabe? Vocês conseguem entender isso? Ele fica com atalcadinho, parecendo até um perfume. E esse tem uma duração bem mais alta do que a maioria dos body splashes, tá? Então ele... Vamos jogar pra cima aí. Não lembro exatamente. Mas vamos dizer, assim, umas 5 horas. Porque eu sinto ele em mim por bastante tempo, tá? Mais do que, geralmente, eu sinto um splash. Ai, gente, que coisa deliciosa. Se ainda tiver a venda também, vale muito a pena vocês procurarem. Porque é um dos cheiros mais gostosos pra usar, assim, após o banho. Um ar de refinamento, né? Parece que a gente tá com um perfume mais caro e não com um simples body splash. Adorei. Maravilhoso. Bem carinha de avati. Outra delícia é este aqui, da Eudora, que é o Lotus do Oriente. Esse é o que eu acho o mais gostoso. Não diria que é o melhor deles, porque ele é levinho. Mas ele é o que mais tem a ver comigo. É tão difícil, né? A gente escolher uma coisa, porque tem outros que eu acho deliciosos. Mas eu acho que esse daqui é o que tem mais a ver comigo. Assim, nesse estilo princes... É, princesinha. Ai, ele também tem uma saída um pouquinho verde, suculenta, que lembra essa sensação, assim, de fruta azedinha. Mas aí ele vem com floral super fininho, super delicado. Também tem um ar, assim, muito, muito, muito pouquinho, mas querendo dar um atalcadinho. Negócio branco aqui. Mas, no geral, ele não é atalcado, não. Ele é bem omiscarado, bem fresquinho, bem frutado e bem floral também, tá? O que seria Lotus do Oriente? Não sei. Agora, esse é da Lapiel. É aquela linha que eu falo pra vocês que é muito bacana, né? Eudora, porque traz ingredientes que cuidam da pele. Então, ele não só perfuma, né? Ele também protege a pele, hidrata a pele. Então, isso é legal. A linha Lapiel, eu indico muito. Quem tem pele seca, assim como eu, quer investir num hidratante perfumado, investe no Lapiel. Tô falando perfumado porque existem aqueles de farmácia que são muito bons, né? Cerave, não sei o que lá, Citofil. Ai, tem uns lá de farmácia que são carinhos, assim, são bem potentes. Mas eu tô falando pra quem gosta de um sorinho, né? A perfumação. Aí, a linha Lapiel é muito boa. Eu tenho esse serum aqui, ó. Já tá até acabando. É um booster, na verdade, de biocolágeno da Lapiel. Puxando um gancho aqui pra dar a dica. E esse booster, você potencializa a hidratação em áreas que precisam muito, né? Áreas muito ressecadas. Cotovelos, joelhos, colo, mãos, tá? Que precisam de um booster de hidratação. Então, esse serum é muito legal. Ele não tem cheiro, não. Esse daqui, tá? É um serinho. É, não tem cheiro, não. Eu não vou mentir dizendo que uso toda noite porque eu esqueço. Mas sempre que eu lembro no banho da noite, eu passo pelo menos nas mãos e no colo, tá? Porque depois que eu tive aquela experiência de marcar o meu colo, né? Eu fiquei tentando prestar mais atenção aqui nele, tá? Então, a linha Lapiel é muito top. E esse é bem princesinha. Lotus do Oriente. Esqueci do jabá. Se você quiser comprar a Eudora com desconto aqui no Rio de Janeiro ou enviado pra qualquer lugar do Brasil, pode entrar em contato com a Priscila, que é a nossa consultora parceria Eudora. Então, ela vai te dar um descontinho especial, te mandar um mimo, uma mostrinha. E aí, você ainda vai estar ajudando aqui o canal com a nossa parceria e, claro, também ajudando uma representante a garantir uma rendinha extra. Esta delícia aqui, vocês também encontram com a Michelle, gente, que ela também vende essa marca, que é... Como é que é o nome? Beth. Beth, tem que falar pra mim. Beth and Body Works. É uma marca que me falaram que era da Victoria's Secret, mas depois ficou independente, né? E esse aqui é o Rose. Esse aqui, eu acho que é o único que eu tenho dessa marca. Ele é o Rose e ele tem um monte de rosa. Então, ele é de rosa. Mas eu brincando, aqui tá escrito que ele tem pétalas de jasmin, almíscar cremoso e rosas, tá? Acho que é isso que ele tem. E, gente, que delícia. Que delícia. Ele é inspirado naquele perfume... Hum... Deixa eu lembrar o nome dele. Não lembrei, não achei em lugar nenhum. Mas é um perfume importado... Ah, que droga. É um perfume caro, que as pessoas gostam bastante. E ele tem esse cheiro de flor, de rosa, né? Bem gostoso também, gente. Bem limpo, bem delícia. E tem uma... Uma efervescência que eu não sei de onde vem. E esse tem pinta de importado, tá? Tem pinta... É importado, né? Mas tem... Sabe quando a gente percebe a diferença, assim, na construção? Tem um ar de nota diferente, assim, que a gente sente que não é tão usado na perfumaria nacional. É uma delícia, gente. Não sei de onde vem, mas tem uma sensação levemente efervescente nele. Com muitas rosas, né? Rosas deliciosas, frescas, limpas, abertas. Até a sensação das rosas orvalhadas. Os bichinhos voam, né? E ele também traz um ar de... Primavera, né? Eu acho que essa coisa, assim, de um jardim com vento fresco. Ai, gente, uma delícia. E ele tem uma fixação razoável. Nem muito alta, nem muito baixa. Dá pra usar como perfume. Qualquer coisa é só levar um decan, né? Com um pouquinho dele e reaplicar. Porque dá pra usar como perfume, sim. É cheiro de perfume. Nem é cheiro de body splash. Não me remete a banho, nem nada assim, sabe? É um cheiro fininho. Por isso que eu tô falando. Ele é inspirado num perfume bonzão. Ai, eu esqueci. Outro que eu acho que é princesa, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque se exagerar na dose, ele vai de princesa bruxa. Porque ele vai começar a desagradar. Que é o Natives Par Rosé. Gente, eu gosto muito. Acho que ele tem também um cheiro, assim, assabonetado. Ele tem muita flor. Ele tem aquele... Aquela rosa damacena que é doce. Encorpada. Bastante forte. É bem doce. Tem patchouli também. Porque eu sinto um ar de patchouli, tá? Não tem as notas aqui, não. Mas eu sinto um ar de patchouli. E... É o que eu falei. Eu já usei bastante. Já recebi bastante elogio. Inclusive, a última vez que eu usei foi quando eu fui fazer as luzes da última vez que eu fiz. E a moça elogiou pra caramba meu cabelo. Meu cabelo. Elogiou pra caramba meu perfume. Quando ela botou o secador, né? Fazer a escova no final. Aí o secador, né? Aquele vapor faz o perfume subir. Aí ela comentou. Ai, cheiroso. Perfume gostoso e tal. E não era perfume. Era ele. E o meu já tá antigo. Então ele tá cada vez mais encorpado, né? Ele deve estar até com líquido já escuro. Mas aí qual é o lance? Outro dia eu usei também. Até contei pra vocês. E o meu aluno passou mal no ônibus do meu lado, né? Numa excursão que a gente foi levar os alunos. Então eu acho que assim. Ele é muito bom. Ele recebe elogio. Mas tem que dosar um pouquinho a mais dele. Ou no momento errado, né? Por exemplo, de manhã. No ônibus. Então assim. Não foi a melhor opção. Tá? Ele é gostoso. Ele... Eu acho sim que ele tem um ar de princesa. Mas se a gente usar pouquinho. Se usar muito, ele já vai embora da princesa pra vilã. Mas olha só uma curiosidade. Eu tenho vontade de ter o hidratante dele. Não sei se ainda vende. Mas eu... Eu sei que tem, né? Só não sei se ainda vende. Mas eu acho que deve ser bem gostoso. Porque se o splash é muito forte, muito talcado. O hidratante deve ficar mais confortável. É o que acontece com a linha ameixa. Eu prefiro o hidratante de ameixa do que o body splash de ameixa. Então acho que com o rosê deve ser igual. Então ele é assim, rosadinho. Princesinha. Docinho na medida. Mas ele é forte. Então tem que usar pouquinho pra ele ser mais princesa. Então no vídeo de hoje, gente, é a Corpacione. Da Rinodê linha Matify. Tá? Tem na minha lojinha aqui na descrição. E esse esmalte lindo que eu já tô com ele há um ano. Porque ele não sai. Ele é muito duradouro. É o rosa cristal da Avô. E fechando. Eu trouxe mais um da Eudora. Só que não é da Lapiel. É da Instance. Que é a mais baratinha. Inclusive, vocês viram que a linha Instance vai mudar a embalagem. Dos hidratantes. Tá dizendo que vem nova fórmula. Vamos ver. Vamos ver. Ó, esse daqui se chama Ameste Pra Linê. Só que eu acho que ele é difícil de encontrar. Porque quando lançou, gente, eu fui lá na loja da representante. E só tinha o provador. Aí eu não consegui. Depois quem conseguiu pra mim foi a Priscila. Que é a nossa parceira da Eudora. Ela consegue bastante coisa, sim. Ela faz um estoque legal. Então se você não estiver achando algum produto. Pergunta pra ver se ela tem. Às vezes ela tem até descontinuado. Tá? Então dá uma perguntadinha lá. Que a Pri tem um estoque bacana. E esse Ameste Pra Linê, gente. Ele é muito bom. E ele me surpreendeu. Porque quando eu lia a mesma coisa do Uva Rosa e Romã. Eles até tem a mesma vibe. Quando eu leio, assim, o nome. Eu imagino o cheiro da coisa. Então eu falei. Pô, Pra Linê vai ser doce pra chuchu. A ameixa já é bem doce, né? E o Pra Linê é aquele creme caramelizado que se faz com as... Aquele doce, né? Caramelizado que se faz com as castanhas, né? Então eu pensei assim. Puxa, vai ser muito doce. Mas ele é floral, menina. Ele é floral. Por isso que eu acho que ele é a princesa. Ele é floralzinho. É talcadinho. Me lembra. Também o estilo do Cedíssima. O estilo do Sensual... Sensual Velvet. Isso aí. Sensual Velvet. Que é aquele que também tem cheirinho empuado, né? Assim, de maquiagem. Que floralzinho gostoso, gente. Um floral bem atalcadinho. Doce na medida certa. Mas com uma sensação muito gostosa de flor. Não sinto nem a ameixa e nem o Pra Linê. Mas digo pra vocês que o cheiro dele é muito confortável. Fixa bem. Exala bem. Parece um perfume. E fica ótimo pra gente usar assim também pra trabalhar de manhã. A gente fica com ar de moça limpa que tomou banho. Tá cuidada, vaidosa. Eu gosto muito da vibe dele. E eu... Comentei que fixa bem? Comentei, né? Já estou loucona. E ele fixa bem. Tá bom, gente. Eu nem sei quantos foram, mas hoje foram bastante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bom, vou só... Não vou fazer resenha, mas só vou lembrá-los que o Flor de Maçã é um xodô meu que facilmente estaria aqui hoje. Mas ele tá descontinuado há muito tempo. E não volta. Então, não sei se vale a pena falar dele esperando o seu retorno. Quem sabe um dia. Flor de Maçã é uma delícia. E é muito princesa. E tem cheiro de maçã. Ai, gente. Ele é muito bom. Por que a Natura não volta com ele? Baixa o assinado aí. Abaixa o assinado pra Natura voltar com a Flor de Maçã. Que é uma delícia. Vou ficando por aqui, minhas lindas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Minhas lindas estão bem. Pra não excluir os meninos que me seguem. E eu quero te deixar um beijo muito grande, cheio de carinho, energia boa, amor, gratidão. Dizer que eu te espero no nosso próximo vídeo. Tem vezes que eu coloco dois vídeos por dia nesse canal. É muito canal. É muito canal não. É muita coisa. É muito conteúdo. Se você quiser ficar por dentro, aproveita pra se inscrever e ativar as notificações. Aí você vai ser sempre lembrado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Mas todos os dias às 9 horas é fato que tem um vídeo aqui. Tá bom? Então até amanhã às 9, tá bom? Um beijo bem grande, especial e carinho pra vocês. E tchau, tchau.